Um estudante foi atacado com golpes de canivete pelas costas logo após sair da escola. Um jovem de 18 anos foi ferido a golpes de canivete após ter saído do Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, localizado na Avenida Farquhar, na região central de Porto Velho. Após o que a gente está precisando, urgente, é no policiamento, principalmente na entrada e na saída dos alunos, onde meio-dia é 18 horas, que é muito fluxo de alunos, entendeu? E a criminalidade nesse espaço aqui está grande, tá? Nós como comerciante, quinta-feira, a nossa segurança daquelas barracas só não foi esfaqueada porque foi rápido. Dois cidadãos pegaram e esfaquearam ele, tomaram o celular e a bicicleta, entendeu? E a gente queria mais policiamento, reforço, aquele policiamento de bicicleta, entendeu? Que ficava na praça, ficava nas pontas das escolas, isso que a gente está precisando. A vítima estava nesta parada de ônibus, na Avenida Farquhar, bem na praça, a Luísio Ferreira. E quando se preparava para entrar em um ônibus coletivo, acabou sendo agredida com quatro golpes de canivete nas costas. O agressor fugiu correndo logo após praticar o crime. Após receber os primeiros atendimentos da equipe médica, a vítima foi encaminhada aqui para a policlínica Ana Adelaide, onde teve os ferimentos suturados. Policiais militares registraram a ocorrência e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Obrigado, Júlio Malta, pelas informações. E preste atenção, né, eu assisti aqui a reportagem juntamente com você que está em casa, o apelo pedindo por segurança na porta da escola, na entrada, na saída do meio-dia, também no final da tarde. E a gente já fazia esse apelo ontem com relação ao orgulho do Madeira, com relação aos condomínios. E aí, o que está acontecendo? Falta de segurança pública? Falta de policiais não é. Eu acho que está faltando é comando. Está faltando é comando. Porque nós temos bons policiais, nós temos equipamentos e está faltando comando para que esses policiais estejam na porta das escolas dando segurança para os nossos alunos. Para os alunos que serão, são o nosso futuro com certeza e nós precisamos garantir essa segurança.